Música Pai, amor, me apaixonei Preciso da linda luz do seu olhar Vem, amor, me consolar Perdi o gosto, vem matar o meu desgosto Mas já não posso mais Já é demais, minha dor Volta pra mim, por favor Minha vida sem você É um motor Ai, amor, me apaixonei Preciso da linda luz do seu olhar Vem, amor, me consolar Perdi o gosto, vem matar o meu desgosto Ai, amor, me apaixonei Preciso da linda luz do seu olhar Vem, amor, me consolar Perdi o gosto, vem matar o meu desgosto Mas já não posso mais Mas já não posso mais Já é demais, minha dor Vem, amor, me apaixonei